Seja no Natal, na passagem de ano ou no Dia dos Reis. Esta época festiva é sempre sinónimo de doces e nós decidimos vir à fábrica da Confeitaria Nacional para ver se descobrimos o segredo do famoso Bom Rei. Vamos lá tentar? Só que já me esqueci, então olha só te quero a ti. Sei de alguém por demais envergonhado que por ser desajeitado nunca foi capaz de falar Só que hoje vê o tempo que perdeu Luís, a Confeitaria Nacional já fez 185 anos, muito recentemente, não é assim? E para quem não conhece, que certamente são raras as pessoas, que história é que nos pode comentar sobre ela? É uma confeitaria bastante antiga, começou em 1829, continua na mesma família desde a data, tem vindo geração em geração. A nossa grande especialidade é o Bom Rei. Toda a gente fala no Bom Rei, no famoso Bom Rei. Até quem diz que não gosta de Bom Rei, deste gosta certamente. Porquê? A qualidade. Acima de tudo a qualidade, o segredo do Bom Rei e os ingredientes. Nós neste momento estamos na fábrica da Confeitaria Nacional, não é assim que todos os dias saem daqui milhares de bolos e não há um único bolo que reche no final do dia. Felizmente não. Felizmente não. Todos os dias conseguimos escoar a produção toda. Para além dos bolos reis, que outros bolos é que vocês costumam confeccionar também? Temos as broas também, broa castelar, broa de espécie, broa de milha, as lampreias, os troncos, sonhos. Nesta época festiva existem muitos bolos tradicionais que as pessoas costumam pedir. E eu sei que o vosso Bolo Rei só não é feito no verão. Sim, só no verão é que paramos a produção. O enchei também que foi a Confeitaria Nacional que trouxe o Bolo Rei para Portugal, não é assim? Sim, é verdade. Foi o fundador da Confeitaria Nacional que introduziu o Bolo Rei em Portugal. Trouxe para as celeiros de França para começar a fazer o Bolo Rei em Portugal. E neste momento só o dono da Confeitaria, e aqui o nosso senhor Aníbal, não é assim, é que sabe o segredo do Bolo Rei. Sim, é verdade. Vou falar com ele para ver se tento descobrir. Senhor Aníbal, será que me pode dar aqui uma palavrinha muito rápido? Com certeza. Diga-me lá o que é que está a fazer neste momento. Estou a fazer a massa do Bolo Rei. E é mesmo sobre isso que eu quero falar. Este Bolo Rei é muito famoso, dizem que é delicioso. E eu quero que me diga, pronto, eu sei que já não me vai dizer o segredo, mas que ingredientes é que este Bolo Rei leva? Então, isto tem açúcar, margarina, fermento, farinha, ovos e mais alguns condimentos que fazem parte daquilo que já falamos. E mais outros condimentos, esses outros condimentos fazem com que este Bolo Rei seja apreciado por toda a gente? Sim, com certeza que sim. Independentemente da qualidade dele, dos produtos que leva, o segredo também lhe dá aqui uma alma muito grande. Que reações e que feedback é que as pessoas lhe costumam dar sobre este fantástico Bolo Rei? É, costumam dar, por vezes, como encontram e dizem, é pá, você continua a fazer este Bolo Rei que é muito bom. É o que tiver que ser Sempre a vida É, pre-poder É, pre-gaiar É, pre-gaiar É o que tiver que ser A CIDADE NO BRASIL